Olha, nós curiosamente em Outubro, um tema que lançámos num dos eventos que fizemos em 2021 foi precisamente este tema do marketing e da tecnologia, o célebre MarTech, que é mais um conceito. E na verdade, quer dizer, eu acho que a PPM, enquanto a sessão dos profissionais, tem que ir chamando a atenção, despertando, refletindo sobre o que é que é, no fundo, o exercício da função de marketing ou da disciplina de marketing, como estávamos a dizer, João, o que é que é isto? O que é que foi há 50 anos, que é o tempo que esta associação tem, mais de 50 anos, o que é que foi há 20, o que é que foi há 30, o que é que é hoje, o que é que vai sair daqui por 5, 10, que é o mais importante. E na verdade, o marketing enquanto função e disciplina é efetivamente, digamos, uma área com muitas fronteiras por definir. Não é um espaço fechado como outras profissões, tipo engenheiro civil, ou médico, ou sei lá, contabilista. Eu uso muito esta metáfora de que um profissional de marketing é uma espécie de embaixador dos clientes dentro das empresas. Nós fazemos, de alguma forma, digamos, esse papel de, ok, estamos todos aqui a pensar como é que vamos fazer, que objetivos é que vamos atingir, que campanhas é que vamos atingir, de repente há alguém que diz, olha, espera aí, mas lá fora o que eles querem é isto, ou eles precisam disto, e eu tenho aqui informação que me diz que se calhar o melhor é fazermos desta maneira. Portanto, o profissional de marketing, eu, em conversas de café, digo que muitas vezes nós somos uma espécie de embaixadores. E o nosso exercício enquanto função é uma função muito holística, podemos trabalhar com muitas diferentes áreas de uma organização para fazermos o que pretendemos em termos dos objetivos que o marketing tem centrais. E deixa-me dizer-te que das 553 mil definições que possam haver de marketing. Há duas ou três que são aquelas que são globalmente aceites, não é? Quer dizer, aquela que até que é mais aceita é da American Marketing Association, não é? Que do X neste tempo revê, digamos, o conceito de marketing. Mas eu, pela experiência que tenho profissional, pelos anos que levo de diferentes áreas, inclusivamente de educação e de ensino, eu criei na minha mente uma definição própria de marketing que gostava de partilhar contigo, que é para mim, marketing é transformar o gosto em resultado líquido. E portanto, o resultado líquido diria que é mais fácil, que é métrico, aquilo ou é positivo, ou é negativo, ou é neutro, ou uma coisa qualquer, não é? O difícil para nós enquanto profissionais é acertar no gosto do consumidor. Porque aí é que está, digamos, a magia desta disciplina, acertar no gosto. E acertar no gosto hoje é não só ir pela parte sensorial, o que é que tu gostas, o que é que eu gosto, como é que és deste produto, gostas deste casaco, destes sapatos, onde é que és viajar, quais são os restaurantes que gostas mais, que produtos é que compras para casa, porque é que compras uma televisão desta marca e um telefone daquelas, ou seja, todos esses temas. Mas o que é difícil é acertar no gosto, porquê? Porque hoje em dia nós estamos mais reféns da análise de dados e não tanto naquilo que se calhar há uns 20 ou 30 anos era mais um exercício sensorial, uma certa adivinhação. E eu ainda hoje penso muitas vezes num comentário que li na biografia, ou uma coisa que li na biografia do Steve Jobs, que ele dizia, os estudos de mercado não servem mais do que para comprovar aquilo que eu já sei. Isto faz-me pensar que se calhar nós, enquanto profissionais, estamos cada vez mais reféns de algumas coisas e ainda não estamos a conseguir lidar com elas, ou seja, de algumas vezes não estamos a ter a coragem suficiente para afirmar ou, digamos, fazer aquilo que nós efetivamente já sentimos enquanto profissionais porque não deixamos ser seres humanos, pessoas e, portanto, acertar no gosto às vezes é mais simples do que uma grande engenharia que está por trás. E é evidente que essa engenharia tem, por um lado, os dados, vamos chamá-los assim, portanto, toda a recolha de informação e a tentativa de tu, enquanto profissionais, teres uma leitura mais correta do contexto onde vais atuar, que é para lá, ou seja, qual é o contexto que está, pandemia, não pandemia, fecha, não há, quarta vaga, quinta vaga, segmento, RPGD, compliance, sei lá, campanha, não sei onde, onde é que é o meu mercado, é global, é nacional, todos esses temas. E, por outro lado, e como tu acabaste por falar, na questão da tecnologia. Vamos lá ver, tecnologia, segundo o que eu aprendi, é o uso das técnicas. Tu podes chamar tecnologia a tudo, quer dizer, um calceteiro tem uma tecnologia, a tecnologia é o uso da técnica. E, portanto, nós às vezes colocamos a palavra tecnologia como sendo um fantasma, um monstro que nós não sabemos como vamos ultrapassar, mas, no fundo, na prática, o que nós precisamos fazer é decidir quais são as técnicas que eu quero usar enquanto profissional de marketing e que me são úteis e não ficar reféns de algumas que, se calhar, não me vão servir para nada, só me vão criar problemas. E eu acho que, curiosamente, há pouco, não sei se tu partilhas esta ideia, mas eu acho que estes últimos dois anos da pandemia fizeram uma revolução muito grande nisso. Ou seja, e se calhar isto tem a ver com as gerações, não é? Na minha geração, nós ainda não somos nativos digitais. Portanto, qualquer coisa que seja uma técnica que tu não domines, quer em função da tua experiência atual, quer em função da tua idade, quer em função da tua capacidade mental de te atualizares e mudares a maneira como fazes as coisas, há dois anos ou três anos atrás a tecnologia parecia-te uma coisa mais estranha. Hoje, a mim, parece-me que a tecnologia ficou mais ao serviço das pessoas. Ou seja, tu tinhas aquelas coisas normais dos FaceTimes, dos video calls, do video chatting, do streaming, dos passwords, de compras online onde, para qualquer pessoa, há dois ou três anos, aquilo era uma coisa tipo, ok, eu preciso fazer isto, mas se eu não pudesse fazer, não fazia. E hoje é uma coisa normal. Ou seja, acho que a tecnologia e esse monstro foi capaz de, durante este tempo, de se moldar às pessoas e as pessoas também de se moldarem em ela. Hoje já convivemos com a tecnologia de uma maneira muito diferente que provavelmente há dois ou três anos atrás. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada vez que nós humanizarmos uma técnica, ela não se torna um monstro, torna-se uma coisa útil para nós. E, portanto, isto parece-me que nós voltamos àquilo que é a essência da atividade de Marte, em que é, eu tenho que usar um conjunto de mais diversificado, ferramentas, técnicas, formas de conseguir oferecer, comunicar e dizer às pessoas, existe aqui este produto ou este serviço para si, veja se isto é útil para si. E isso, hoje em dia, digamos, foi capaz de voltar a ser mais humanizado porque nós conseguimos lidar melhor com as novas técnicas que nos permitem fazer isso. Não sei se concordas que eu acho que a palavra do futuro nem é digital, nem é offline, é híbrido. Acho que nós não estamos, se calhar, tão atentos àquilo que é a realidade do dia de hoje. Andamos aqui a discutir o que é que é online e offline, mas a realidade é híbrida. E cada vez mais vai ser híbrida. E porquê? Precisamente por aquilo que estavas a falar. Os new agents ou os não-nativos, qualquer um deles, neste momento, tem a necessidade de, digamos, usar todas as técnicas digitais de tecnologia para trabalhar, consumir, viver, etc. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer em termos organizacionais, em termos até de marketing, é criar uma experiência, criar, digamos, uma forma, uma jornada para os nossos consumidores, que seja simples, que seja muito, como é que quer dizer, flexível e que, no fundo, combine estas duas realidades agora. Portanto, eu acho que, isto resumindo, é assim, o futuro vai ser híbrido, ponto final. Não vale a pena já discutir se vai ou se não vai, porque nós temos essas guerras, mas há uma coisa que eu gostava de falar, que acho que é muito importante aqui, que é uma coisa que o Filipe Kotler disse e repete isso várias vezes nas diferentes conferências que dá. Independentemente de ele já ir na versão, já nem sei qual é, no 7.0 do marketing ou no 4, não sei qual é que ele vai agora, mas há uma coisa que eu disse uma vez, eu já tive a oportunidade até de almoçar com ele e debatermos algumas ideias e isso foi sempre o que me ficou na cabeça, que é o marketing, enquanto disciplina, ou função, aprendes num dia. Ele diz isso, o marketing aprende-se num dia. O difícil é aplicar aquilo a cada realidade e a cada organização e a cada contexto e a cada mercado, porque, digamos, os objetivos, a estratégia, a segmentação, a diferenciação, o mix de marketing, seja eu qual for, a parte da comunicação digital ou não, os princípios daquilo que tu aprendes num dia. E eles não são diferentes hoje do que eram há 20 ou 30 anos atrás. Segmentar tem o mesmo princípio, faz-te de maneira diferente. Criar a diferenciação, o princípio é o mesmo, faz-te de maneira diferente. A composição ou a fronteira entre um produto e um serviço também é cada vez mais híbrida, e também se faz diferente. Isto para dizer o quê? Que o marketing, eu digo isso às vezes aos meus alunos, muitas vezes digo assim, o marketing aprende-se num dia. O difícil aqui é tu aplicares no dia a dia aquilo que tens de fazer para num determinado contexto, numa determinada realidade ou um problema. E, portanto, acho que independentemente das diferentes fases onde estamos, e depois também acho que vale a pena dizermos que nós, marketias, também criamos muitas ondas para nós próprios, não é? Eu ainda sou do tempo de que o marketing de serviço era espetacular, quer dizer, e agora já ninguém fala de serviço, agora estamos a falar do marketing digital e daqui para uns tempos há de ser o marketing híbrido, sei lá o quê que vamos... Nós também temos um pouco a mania de criar alguns sabões à volta de uma coisa que em termos de disciplina e de função é simples. O que é difícil é aplicar no dia a dia. Precisamos de muita gente, de muitas competências, precisamos de uma equipa multidisciplinar e muito alargada para conseguir, digamos, pôr em prática os princípios de marketing, transformar em resultado líquido o gosto do consumidor e com isso, digamos, ter consumidores satisfeitos, empresas a crescer, novas coisas a aparecer, novas experiências para os consumidores, não nos refugiarmos só na componente da comunicação ou da publicidade ou dessa variável, há outras coisas. Portanto, acho que o marketing hoje precisa de diferentes níveis e de diferentes inputs e cada vez mais de multidisciplinaridade em equipas para que ele consiga, digamos, atingir o seu propósito que é ser o embaixador do cliente dentro de uma organização. Eu já tive os meus tempos profissionais de gestor de marketing, diretor de marketing, hoje em dia ocupo uma função mais estratégica, já podemos falar, não é melhor ou pior, mas é diferente. Eu era capaz de dizer aqui entre nós que hoje em dia ser diretor de marketing é o cabo dos trabalhos, porque é tanta, digamos, como é que dizer, são tantas opções para poder atingir um determinado objetivo que o difícil é mesmo escolher o caminho sob o risco de, quer chegar ali e quando há conta está do outro lado porque não foi capaz ou não foram capazes de analisar exatamente qual é o caminho menos errado para chegar lá. Porque, na verdade, hoje a pulverização de canais e de formas de comunicar-se falando só na comunicação é incrível, quer dizer, mas eu acho, eu não sei se tu concordas, mas, por exemplo, falando da questão das redes sociais, vamos dar um exemplo das redes sociais, só os YouTube, os WhatsApp, eu ainda não percebi porque é que se chama a WhatsApp uma rede social, mas meteu-se aí dentro, não é? Portanto, vamos ver, o WhatsApp, o Instagram, essas coisas todas. O que é que a gente vê nos últimos anos? E dados até que tive a oportunidade de ir estudando agora no tempo do Natal, ou seja, Portugal, crescemos em número de utilizadores, quase 76%, o número de utilizadores de redes sociais em Portugal é equivalente a 76% da população, que é uma coisa incrível. Nós portugueses temos essa capacidade de sermos facilmente, de adotarmos facilmente tecnologia já, e eu lembro-me já no tempo quando a Nokia lançava telefones, lançava primeiro em Portugal, porque nós éramos uma espécie de amostra mundial, não é? Ou seja, e portanto, nós culturalmente temos essa capacidade. Mas tu olhas para esta questão atual assim, o que é que as pessoas mais fazem nas redes sociais? Falam por mensagem privada, depois vêm os postos dos amigos, ou fazem os gostos nas publicações, depois vêm algumas marcas, ou fazem algum, ou seja, tipo, navegam em média duas horas por dia, três horas por dia nisto. Mas na verdade, tu começas a ver nas pulverizações, e agora, o que é que as marcas vão fazer? Dizem-se assim, ok, isto é o que os utilizadores fazem, e o que é que as marcas vão fazer? E tu estás aqui, tu vês a tendência, eu vi isso num estudo agora para 2022, que diz que as empresas vão investir mais, por exemplo, no YouTube, no Instagram, vão provavelmente manter ou diminuir no Facebook e no Twitter, estão sempre aqui com o ponto de interrogação em relação a TikTok, Snapchat, etc, etc, etc. Vão aumentar, por exemplo, no LinkedIn, que é um bom sinal, ou seja, planear, estou a pensar, digamos, aumentar o meu investimento no LinkedIn, mas a pergunta é, e o que é que é o investimento? Não é só em publicidade paga, é na geração de conteúdo relevante. Por exemplo, vou dar um exemplo, hoje em dia, há marcas que preferem aquilo que eu chamo os nano-influencers do que os grandes influencers, aqueles que têm entre mil a cinco mil seguidores, acho que é esse o termo, e não aqueles que têm cinco milhões, porquê? Por causa da proximidade, e portanto, e por causa sempre daquela questão que é assim, no final da linha, o que é que nós queremos? Queremos ser mais relevantes e com mais propósito, chegar às pessoas com uma mensagem simples. Isto, andando, 20 anos para trás, a figura, digamos, ou a metáfora, ou o cenário que eu queria para isto, é assim, tu se calhar, imagina um concerto de música, ou um concerto, tu há 20 anos atrás, tu tinhas os consumidores na audiência e as marcas no palco. Não ao contrário, ou seja, tinhas as marcas no palco e os consumidores olhavam, as marcas estavam no palco e diziam, gosto daquele, aquilo não gosto tanto, não gostei desta, etc, etc. Hoje em dia é ao contrário. Tu tens as marcas na audiência e os consumidores no palco e tu dizem, olha para mim, dá-me a tua camisola, uma coisa... Isso foi o que mudou, não é? Isso foi o que mudou por causa desta capacidade que hoje temos de, em centésimas de segundo, chegarmos a quem queremos e, portanto, aquilo que nós, enquanto pessoas, estamos a ser sujeitos a um bombardeamento tal que já temos alguma dificuldade, e por isso é que surgem as fake news ou os perfis falsos ou aquelas coisas todas que a gente acredita, e, afinal, não é verdade, porque chegámos ao exagero da ultra e da mega informação, onde o que é difícil é, tu, enquanto consumidores, teres uma perceção num clique, num segundo, que esta informação que está aqui é útil e é válida. Venha ela de uma marca, venha ela de um amigo. Se vier de uma marca, estamos a criar aquela afinidade que é o que nós todos procuramos. Onde é que isto está difícil? Nos modelos de negócio, publicitários, que é, independentemente de tudo, se gastas mais, vais chegar mais longe. Não sei se daqui por 15 ou 20 anos isto vai ser assim. Há uns anos fui a Boston numa conferência da América Martins Sociais, e uma das coisas que são pontais, quem é que eu ouvi, quem é que lá esteve, eu não sei dizer, mas há uma coisa que me ficou na memória nesses dias, que foi alguém, não me recordo quem, tipicamente americano, dizer profissional de Martim, portanto, eu sou profissional de Martim e tenho um princípio que é confio em Deus, o resto são números. E para um português ou um latino, aquilo é uma coisa assim bocadinho forte, dizer, e que era mais tarde, não é, tipo, deixa cá ver o que é que ele quer dizer com isto. Mas na verdade, acho que os data centers ou a parte analítica, nós, na verdade, enquanto profissionais hoje em dia, acho que em cada 8 horas de trabalho, 10 horas de trabalho, 1 hora de trabalho, nós dedicamos mais tempo a analisar para poder decidir. Enquanto, se calhar, há uns anos atrás, nós decidimos mais e analisávamos menos. E, portanto, quer dizer que a informação que temos pode ser útil se nós a soubermos filtrar em relação àquilo que nós pretendemos, qual é a leitura que nós pretendemos ter. Se nós todos estamos a usar a mesma leitura dos dados, que é isso que estás a referir, ou seja, se tu tens 4, 5, 6 ou 4 players que te dão os dados e tu vais compará-los e todos eles vão ter que tomar as mesmas conclusões, isso não serve para nada. É a mesma coisa que estarmos naqueles debates políticos onde toda a gente mostra os mesmos gráficos, mas tiram conclusões diferentes. Portanto, eu devo dizer que eu acho que KPI's, dashboard e relatórios, eu, enquanto profissional, gosto de olhar para eles, mas gosto de os criticar. Acho que nós o que temos que ter é a capacidade de dizer este dado, o que é que tem por trás que me pode ser útil, porquê que isto acontece aqui, qual é a oportunidade que este dado me está a dar. Eu vou dar um exemplo típico, o célebre bounce rate. O bounce rate, se é muito alto, é muito mau. Mas caramba, nós não queremos que na primeira página apareça logo tudo e se calhar no primeiro frame do site já está lá tudo e o cliente gostou ou não gostou e foi-se embora. Será que isso é uma ameaça, uma oportunidade? Quer dizer, entendes o que eu estou a dizer? Eu acho que cada um de nós, em função, lá está, do contexto e da atividade que temos que exercer, temos que olhar para os dados que nos chegam e tirar as conclusões que são úteis para nós. Mas, às vezes, por trás de um número ou por trás de uma interpretação de um número pode estar uma oportunidade, não uma ameaça. Enquanto profissional de marketing em Portugal e neste momento, digamos, com um papel relevante na direção da Associação Portuguesa de Marketing, eu estou mais preocupado com as empresas que ainda não têm site. Com as empresas, repara uma coisa, em Portugal, posso estar aí, mas só cerca de 20% das empresas, não menos, acho que são 7% das empresas, que têm já integradas sistemas de comércio eletrónico, ou seja, onde tu vais ao site daquela empresa e consegues comprar e pagar, não é? Através daquele site. Mas são 7, 8% das empresas nacionais. E dessas 7%, o comércio online dessa empresa já representa quase 20% de todo o negócio. Portanto, o que é que me preocupa aqui é que nós, com o tal milhão de empresas que temos aqui, ainda temos um caminho grande para trilhar, que se calhar não está preocupado com o bounce rate, mas está preocupado em ter uma digitalização do negócio. Ainda há bocado falávamos que vai ser inociável, portanto, nós precisamos que muitas empresas comecem a pensar em mudar também o seu modelo de negócio e vão precisar de profissionais de marketing para não fazerem as asneiras só ter um site que não funciona, ou ter uma coisa que não dá, ou ter uns conteúdos no Facebook e no Instagram porque são giros e pediram alguém para fazer, e pronto, e a vida está feliz assim. O que me preocupa é como é que nós podemos ajudar as empresas nacionais e as empresas portuguesas, como é que nós podemos ajudar a, digamos, no fundo, elevar a sua qualificação e a sua orientação para o mercado e o uso de ferramentas, lá está aí, técnicas, que sejam devidamente planeadas e executadas com o objetivo de marketing e um objetivo estratégico para aquele negócio. E se preocupa mais porque essas discussões muitas vezes são micro, não sei se concordas, é de uma comunidade onde a sofisticação, e felizmente já temos empresas nacionais muito sofisticadas a esse nível, onde essa sofisticação já se pode colocar, mas é preciso ver o resto do panorama do país onde nós precisamos ainda de chegar mais longe. Por exemplo, a segmentação de mercado, a definição de target, a concepção de uma estratégia, uma estratégia de marketing, não é? Quer dizer, sem isso não vale a pena estarmos a discutir depois o resto, não é? Bem, pelos anos que tenho de atividade profissional enquanto marketing, eu acredito que se tu não tiveres uma boa análise do contexto onde queres mexer, se não definires um objetivo, seja ele qual for, não é? Seja ele qual for, mas se não tiveres um objetivo e se não decidires sobre uma estratégia, tudo vai ser casuístico. E portanto, o exemplo que estavas a dar é pura comunicação, quer dizer, é... Pronto, eu tenho o meu canal, vou publicando umas fotos, ok? Em cada 100, um vai ter mais sucesso que os outros 99, mas continuam a haver 99 que não vão conseguir porque... Eu acho que o que nós precisamos aqui... Em Portugal, e tu falavas na questão da literacia das empresas e das pequenas e médias empresas, no mundo, a maioria das empresas são pequenas. E eu até diria, e a maioria delas são familiares. Quer dizer, nós às vezes não temos a noção, mas há multinacionais que são familiares, os donos são a pessoa X ou Y ou o neto ou o padrinho ou a família, não é? Portanto, aquela coisa das empresas públicas, corporativas, não é? Que estão em bolsa, são uma ínfima parte, é evidente, que dominam grande parte dos negócios, não é? Mas há muita economia fora deste sistema mais corporativo que nós imaginamos que seja o ideal, não sei se é o ideal ou não, a realidade é que não é essa. Em Portugal, eu acho que nós temos uma incapacidade ainda de desenharmos uma boa estratégia. E acho que o Marting pode ajudar. Aliás, há um autor, o Kumar, uma espécie de discípulo do Kotler, que tem um livro que eu de vez em quando vou lendo, e o livro dele é Marting as a Strategy. Ou seja, no fundo é, ah, eu preciso de uma estratégia de Marting, e ele basicamente diz, o Marting é a sua estratégia. O que ele diz é, se você adotar, digamos, no seu planeamento, na sua visão de gestão, o Marting como uma área estratégica de desenvolvimento do negócio, e você tem mais probabilidade de ter sucesso, porque vai incorporar os princípios que são necessários, segmentação, posicionamento, estudo de mercado, definição dos targets, criação de produtos ou coisas novas, inovação, definição dos preços, que é outra coisa fundamental, margens, trabalho com os canais digitais, portanto, isto para dizer o quê? Que essa é literacia, a minha teoria é um bocadinho diferente da tua. Eu acho que, de 74 para cá, ou seja, desde a Revolução, quem é que são os donos das empresas? Os nossos pais ou os nossos avós, que, se calhar, sem tanta formação, como nós tivemos todos, montaram um negócio, tinham que se desenrascar, montaram um negócio, muitos tiveram sucesso, mas eles, na verdade, ou dominavam o produto, ou dominavam as vendas, mas isto evoluiu, e, portanto, agora estamos numa geração onde já temos os filhos, ou novos empresários, que criaram, digamos, um sistema de organização diferente, mas esses donos ainda não têm a visão do marketing como estratégia, ainda adotam o sistema normal, digamos, da gestão do negócio, tipo, ok, a produção, a fábrica, os meus clientes, não é? Acho que vamos chegar a uma altura, eu costumo brincar muitas vezes assim, vai chegar a uma altura onde os CEOs vão ser todos os marketeers, e, felizmente, nós já temos, já tivemos os financeiros, os engenheiros, agora vira a geração onde o marketing vai dominar a liderança das empresas, e eu acredito nisso, porque, se tu reparares, é a única função que, neste momento, tem a capacidade de ser mais rápida a se adaptar a qualquer circunstância, e, hoje em dia, os ciclos de gestão e de análise para poderes fazer outra vez são cada vez mais curtos. Portanto, eu acredito que o que nós precisamos aqui é mais estratégia, mas não é uma estratégia, digamos, conceptual e filosófica, é uma definição clara de um plano de ação para atingir um determinado objetivo, usando aquilo que são as ferramentas de marketing, que é como é que eu vou aumentar a minha cota de mercado, como é que eu... Nós ainda temos muita incapacidade, infelizmente, de nos internacionalizar, mas ainda continuamos a achar que o nosso mercado são as 10 milhões de pessoas, temos que ir lá para fora, o célebre plano de resiliência fala N vezes da importância do marketing para criar valor, não é? Tipo, lá o doutor António Costa, consultor, o primeiro-ministro, diz, as empresas precisam de criar valor, para isso precisam do marketing. e diz, ok, e então como é que vamos fazer isso? Vão ficar outra vez no papel? Temos de ter os profissionais? E a educação, que é o, digamos, o grande setor, o chavão nisto, eu, por acaso, tenho um colega que diz, não é, que nós, o termo não devia ser educação, porque educação é em casa, devia ser ensino, não é um ensino. Eu concordo um pouco com ele, embora internacionalmente se use o termo education, e, portanto, nós começamos, gostamos sempre de adotar os termos estrangeiros, a gente traduzir o education, não por ensino, mas por educação. Porque acho que são coisas diferentes, mas, independentemente deste conceito, este setor do ensino ou de educação é, por norma, lento. Isto são escolas, são universidades. Eu trabalhei e trabalho em escolas e universidades, e lembro-me das dezenas ou centenas de vezes que me ligavam amigos das empresas, caros, precisava de fazer uma coisa aí com a tua escola, e eu dizia, vai demorar tempo. Hã? Isto não é para hoje, não é? Porque isto não, nas escolas não se deve trabalhar, ou não se deve trabalhar ao ritmo do mercado. Eu sempre advoguei que as escolas, principalmente nestas áreas de marketing, design, da criatividade, o que as escolas têm que fazer é contribuir para o crescimento do mercado, e não contribuir para o que está a acontecer hoje no mercado. Não estou-me a fazer entender, ou seja, há aqui um gap entre o que é que os profissionais querem das escolas hoje e o que é que as escolas estão a fazer para amanhã. E muitas vezes, quando isto fica claro para ambas as partes, as coisas crescem, ou seja, há muitos bons projetos feitos em qualquer setor, onde as empresas, as organizações vão às universidades, às escolas, desenvolvem coisas, e de repente aparecem com coisas novas. O que é que fizeram? Modificaram o mercado, fizeram crescer o mercado, o mercado alterou-se. Portanto, isso para mim é um primeiro princípio, ou seja, nesta relação entre o ensino e a educação e o futuro. O que é que acontece, digamos, nos programas, aquilo que está a dizer? Voltamos àquela frase do Kotler, quer dizer, o marketing ensina-se num dia. Especificamente na questão de marketing, o que é que tu precisas de fazer enquanto estás na escola? Treinar, treinar, praticar, 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 praticar. Portanto, tu não podes ter um programa de, vamos dizer, 100 horas de marketing, onde tu tenhas 80 horas que sejam meira expositivas, teóricas, conceptuais, de análise de informação ou de casos ou de coisas que aconteceram, e depois 20 horas de um exercício qualquer prático, tens de ter ao contrário. Até porque as gerações mais novas que estão a estudar agora têm uma capacidade de chegar à informação muito mais rápida que nós tínhamos. Quer dizer, eu lembro-me que eu comecei a dar aulas há mais de 25 anos, e portanto eu lembro-me há 25 anos as horas que eu demorava a fazer um PowerPoint. Eu hoje em dia não levo-me um PowerPoint, porque eu digo, olha, vão aí ao Google e vocês vão encontrar mais conceitos que eu. A função de um professor ou de um formador hoje em dia é mais guiar os alunos, não fazendo que eles se esqueçam daqueles princípios sobre os quais não podem fugir. Isto para dizer o quê? Que tu, no ensino do marketing, tens efetivamente que ser muito ágil, não na modificação do programa daquela cadeira, os grandes objetivos ou o currículo, tens de ser muito ágil na aplicabilidade daquela cadeira naquele ano, é não repetir-se um caso do ano passado para este ano, porque se calhar já mudou, é dar desafios diferentes aos alunos para fazerem, portanto é pôr os alunos ativos na tentativa de eles conseguirem em laboratório experimentarem o que é que é aplicar o marketing num determinado contexto, porque a experiência aqui vai fazer tudo, não é? A experiência aqui vai fazer tudo e acho que se fizermos isso, conseguimos fazer. Nós, aqui na APPM, fizemos uma pequena recolha de dados e os últimos dados que encontramos foi só no ensino superior existem 11 mil alunos a estudar programas de marketing e áreas adjacentes. Não só marketing, marketing, comunicação, relações públicas, alguns cursos estão, tem uma forte componente de marketing, etc. 11 mil alunos. Não são muitos mais do que eram há 10 anos atrás e não se espera que sejam muitos mais nos próximos anos. Portanto, há um equilíbrio entre o número de profissionais que são formados e aquilo que é a suposta procura. Qual é o problema? É que depois não se colocam aqueles profissionais a fazer as funções certas nas empresas. Precises de alguém para fazer posse. Pronto, se ele que estudou estratégia e comércio eletrónico, estudou não sei o quê, está ali a fazer posse, ninguém lhe prontou e se és capaz de montar uma estratégia para criarmos um produto novo, irmos para um novo mercado, atualizamos o nosso... Essa aí é que é um pouco a dificuldade e toda a gente fica um bocadinho tímida nesta relação em vez de empurrar esta malta mais nova para a frente. Acho que precisamos de fazer isso. Acho que o próprio sistema, vamos assim dizer, regulador do ensino, e tu dizias isso bem, tira alguma capacidade de flexibilidade às escolas, porque tu para criares um curso de licenciatura em Portugal demoras dois ou três anos e depois é preciso pensar que tu não montas um curso de licenciatura hoje e de repente tens os resultados todos, porque aquilo é um processo muito demorado. Portanto, acho que nós temos aqui um equilíbrio nisso. Na PPM vamos tentar ajudar ao longo de 2022 e nos próximos anos em tentar ajudar as escolas, que foi-nos pedido isso num encontro que fizemos com os diretores de escolas em Portugal, com os diretores que são 55 escolas, daqueles 11 mil alunos, em cerca de 130 cursos. E, portanto, falámos com 30, a maioria deles, a dizer o que é que vocês precisam da PPM e alguns sugeriam que nós pudéssemos ajudá-los, digamos, na concepção dos programas, dos currículos, dos conteúdos, de atualizar e fazer uma atualização do que é que devem ser, digamos, os quadros conceptuais dos cursos que ensinam o Martin e com gosto vamos fazer isso. acho que é uma das funções que a PPM deve exercer aqui também, mas eu não sinto que nós ainda estejamos a ter aquilo que acontecia, que era muitos advogados ou muitos engenheiros. Acho que ainda estamos aqui numa fase de equilíbrio. Se calhar temos é que enquadrar melhor a função Martin dentro da empresa para eles poderem dar resposta, se calhar, a objetivos mais estratégicos e de negócio e não ser só a embalagem, vamos assim dizer, não é? O mundo e as coisas aparecem, fruto muito deste trabalho, que eu vou chamar que é um trabalho de martingos, é um trabalho, digamos, de inovação. O que é que as pessoas querem? O que é que eu vou lançar no futuro? Eu não sei se tu sabias, mas a patente do iPad foi restada primeiro que a patente do iPhone. Só que o Steve Jobs disse assim, ninguém vai perceber o que é que é um iPad. E portanto vou guardar aqui a patente, agora vou pegar num telefone e vou pôr aqui umas coisas, isso foi há 15 anos, olha está a fazer agora há 15 anos, vou pôr aqui umas coisas assim parecidas com diferentes, sem teclas e tal e as pessoas vão-se habituando a isso e depois daqui a uns tempos eu vou lançar aquilo que eu já tinha pensado. Isto faz pensar aqui sobre os ciclos de inovação e aquilo que nós temos dentro das organizações é pessoas a pensar no futuro, vamos lá ver, pessoas a criar o futuro, pessoas a pensar no que é que pode ser útil, útil, novo, fresco para nós consumirmos, quer que não, no futuro. Cada vez que um setor se fica mais fechado sobre si próprio, defendendo a sua posição, provavelmente pode perder-se e ser, digamos, aglutinado ou engolido por outros. O caso da imprensa que o estavas a falar, que é uma discussão sem fim. Já ninguém paga para ler notícias, vamos assim dizer, mas quem faz notícias tem que ter uma remuneração. E, portanto, o que é que acontece aqui? Já vi vários estudos, analistas e, digamos, algumas coisas que dizem, bem, o segredo aqui ou a solução aqui é aquilo que é o óbvio, tu vais dar numa milésima de segundo, mas aquilo que tem profundidade vais ter que pagar. E já há bons exemplos, mesmo temos portugueses, daquilo que é a estratégia, não sei como é que se chama em português, mas o freemium tem-se uma parte, não é? Portanto, isso vai começar a adotar, se calhar, a indústria, ou seja, o setor da comunicação social demorou um bocadinho a reagir porque perdeu-se no meio disto tudo, porque por um lado tinha os leitores, mas mantinha a publicidade, de repente a publicidade também saiu, não é? Porque dizem, eu tenho muitos leitores que não cobram e, portanto, venha aqui, de repente já são menos, outros começaram a pagar e ficou tudo baralho. Mas isto para dizer o quê? Pensando um pouco no futuro, olhas para trás e vês qual foi a primeira grande indústria a ser digitalizada, música. Qual foi a segunda grande indústria a ser digitalizada? Muito pouca gente fala, na minha opinião, a segunda grande indústria a ser digitalizada foi a financeira, a área financeira. E acho que essa vai ser aquela que vai sofrer mais alterações nos próximos anos, sinceramente acho. A terceira grande indústria, o setor, há duas que eu acho que neste momento estão muito em paralelo, e que vão dar um exemplo para o futuro, que é precisamente o ensino e a saúde. Acho que são os dois próximos setores que efetivamente se vão recriar muito e rejuvenescer muito e provavelmente podem fazer jurisprudência para os outros setores que venham aí. Porquê? Porque nenhum deles vai ser 100% digital. Todos eles vão ser híbridos, vão ter uma componente de prevenção, por um lado, ou de diagnóstico, mas depois de atuação um pouco mais presencial. E vai haver aqui este tal modelo híbrido, que é aquilo que eu acredito que é o futuro. E portanto diz assim, mas tu tens receio de que nós vamos ser engolidos por essas máquinas? Eu digo, tenho receio de ser engolido por máquinas que estão ao serviço de homens e mulheres, que não tenham os princípios da vida e os princípios do que é que deve ser a existência humana. Isso tenho. Se calhar pela minha ignorância não acredito na, digamos, naquilo que o professor Carvalho Rodrigues, um amigo meu de vez em quando, falo com ele que ele falava que tens os seres criados, os seres criados e os seres nascidos. Nós somos os seres nascidos, mas estão a começar a existir os seres criados por nós, as máquinas. E portanto é preciso combinar isso. Será que nós vamos ter muitas profissões que vão ser substituídas por seres criados, por máquinas? Vamos. Mas como tivemos há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos, portanto isto é evolução natural. Nós temos sempre medo do futuro. Mas acho que nunca devemos ter receio de viver a vida que vem pela frente, porque a gente está sempre a encontrar o nosso espaço e se tu quiseres, no final da linha, desde que a gente consiga ter uma vida confortável, feliz, sem grande trabalho, o que é que toda a gente quer? Se tu te reparar assim, nós lutamos contra as máquinas, vamos roubar trabalho, vamos roubar salário, vamos roubar o que é que seja. E tu perguntas, mas o que é que tu querias fazer? Eu disse, ah, eu não queria trabalhar. Disse, então, eu só queria ir fazer exercício físico, estar com os amigos, estar com a família. Nós, enquanto seres humanos, eu não sei se o que vai acontecer é que vamos ter não sei quem a trabalhar para nós e nós efetivamente a fazermos aquilo que gostamos de fazer. E se calhar ao fazê-lo, vamos fazê-lo de uma forma mais artística, mais criativa, não vamos ter se calhar tanta gente contrariada a trabalhar, porque provavelmente poderá vir a ter oportunidade de fazer aquilo que gosta e eu não sei o que é que é. Então, estou-me a fazer entender. É uma visão demasiado, mas é uma visão otimista sobre o que vem aí, nunca é pessimista. Acho que a PPM, vamos lá ver, a Associação Portuguesa de Profissionais de Martim, que nasceu há 52 anos, que é um dado muito curioso, pode ter um papel importante aqui nos próximos 3, 4 anos. E porquê é que eu digo pode? Porque lá está, agora é o exercício da função da gestão e do marketing. É pode, se nós conseguimos alocar os recursos escassos que temos nas prioridades, que podem efetivamente dar um output e podem dar, digamos, resultado em relação àquilo que nós vemos que são as necessidades dos profissionais de marketing globalmente falado. Nós, esta direção, tomou posse há 9 meses e nestes 9 meses tivemos a oportunidade de fazer, digamos, não é um balanço, mas olhar à nossa volta, não olhar para a PPM, olhar para o que está a acontecer nas associações lá fora, em todas, desde a American Marketing Association até ao CIM, tornámos membros, voltámos a fazer parte da European Marketing Confederation e temos, celebrámos vários protocolos, quer nacionais, quer internacionais, trocando ideias, e o quê? Se tu me perguntas assim, Carlos, ok, fizeste o trabalho da NASA, e agora? O que é que vamos fazer? O que é que a PPM vai fazer? Eu costumo brincar, assim, nós temos um pouco a ideia, um pouco a cultura portuguesa, a mim pergunta, ah, eu não, eu, quais são os, como é que, quais são os benefícios que eu tenho se for sócio da PPM? E eu digo assim, olha, nenhums. Não tem benefícios? Não. Você se é profissional de marketing, tem que ter a obrigação de ser sócio da PPM, porque se nós não tivermos a sua cota, nós não vamos conseguir fazer nada. Ou não, nós vamos conseguir fazer aquilo que é possível à dimensão dos recursos que temos. Portanto, isto não é uma espécie de uma empresa que vai criar uma oferta para os profissionais de marketing e depois vai cobrar por um serviço. Isto é uma associação, não é? Ou seja, tem uma base não lucrativa, que é como é que eu posso fazer mais e melhor com os recursos que temos. E portanto, por mais que queramos, os recursos são sempre limitados. Mas, independentemente disso, já demos conta, fruto, pá, da vontade de muita gente que está a trabalhar connosco, fruto da, como é que quer dizer, da motivação e na expectativa de muitas pessoas que estão ligadas à área de Marte e de Norte a Sul do París e dizem bora lá meter mãos à obra e vamos fazer qualquer coisa, não é? E o que é que vamos fazer? Eu diria-te, muito resumidamente, o que é que nós vamos fazer isso? Primeiro, vamos tentar modernizar a PPE, modernizar no bom sentido, ser uma, vão ser aquelas associações cinzentas, não é? Sempre com o mesmo tipo de comunicação ou narrativa ou story. Então, eu costumo dizer, vamos ser formais, mas contemporâneos. Não podemos esquecer os 50 anos que temos, mas vamos ser contemporâneos. Vamos fazer coisas diferentes, não vamos ter o preconceito de estarmos instalados numa coisa que não existe. Vamos abrir-nos a toda a gente, como? Através da comunidade. Vamos abrir-nos a toda a comunidade, não só aos profissionais, mas também às empresas, aos stakeholders importantes, a política, ao Estado, às outras associações empresariais, profissionais, internacionais. Vamos abrir-nos aos estudantes, vamos abrir-nos à academia e, portanto, no fundo, vamos tentar ter um contacto com várias partes interessadas à volta da área do marketing e vamos tentar, com cada um deles, dizer nós precisamos disto sim e, provavelmente, se você precisar de nós, nós vamos conseguir ajudar neste aspecto. Nas empresas, por exemplo, coisas que temos vindo a discutir, é, digamos, imagina aquela coisa da pulseira das urgências, não é? Da pulseira vermelha, ok, uma empresa quer saber em que estado é que está de marketing, ok, venha aqui à PPM, vamos arranjar uma maneira e vamos dizer se você está na pulseira vermelha, verde ou amarela, não é? E, por exemplo, se calhar é melhor ir àquele especialista. Estás a ver? Ou seja, aos profissionais tentar ajudá-los sobre aquilo que é, digamos, as competências e o conhecimento de um profissional de marketing. Por um lado temos a comunidade, não é? As diferentes comunidades. Por outro lado, as competências, que é, quais são as competências que hoje em dia são críticas, são importantes, o que é que eu, enquanto profissional, tenho que ter? As minhas competências estratégicas, as minhas competências de relacionamento, como é que nós queremos ajudar esses profissionais a desenvolver essas competências, não é só através da formação, mas da troca de ideias, da partilha de informação, de conteúdo disponibilizado para eles, digamos, de forma segmentada. Portanto, é uma das coisas que nós queremos desenvolver, digamos, e disponibilizar recursos e ferramentas para o desenvolvimento dessas competências. Por outro lado, a questão do conhecimento, que é uma palavra-chave, que é o conhecimento não é só na escola, não é só no trabalho, não é só no YouTube, é o que é que eu preciso, digamos, desenvolver em termos de conhecimento. E nós aí queremos trabalhar e queremos organizar o conhecimento de uma forma mais sistematizada, que possa não ser uma réplica de todos os meios ou informação que já existe, mas tentar ser um agregador e um filtro ou uma visão diferente sobre o marketing. Portanto, isso é um dos temas que queremos também fazer aqui. Por outro lado, pensar nas carreiras. E pensar nas carreiras não é criar uma agência de emprego de marketing, mas que faz os posts ou que trabalha em SEO ou faz sites, é ou não é um profissional de marketing? Nós não queremos dizer se é ou se não é, porque tal como dissemos no início, as fronteiras são muito definidas. Podemos é criar uma matriz e dizer, se tiver este conjunto, digamos, de competências e de experiência, provavelmente poderá ser considerado, segundo a PPM, um profissional. Mas não quer dizer que ele não possa continuar a exercer a sua atividade. De qualquer maneira, nós queremos pensar nas carreiras, quais são as carreiras de futuro. O que é que é um marketing no futuro? O que é que é um marketing digital? Se calhar é um marketing digital, hoje em dia é um marketing digital, não vai ser só aquele profissional que sabe trabalhar a parte, digamos, das redes sociais do site, se calhar tem que começar a fazer parametrização de Salesforce ou Upspot ou CRMs ou saber um bocadinho de código para resolver os problemas que muitas vezes não consegue resolver. Portanto, queremos dar, digamos, e ajudar a pensar as carreiras de profissional de marketing e o que é que está aí, quais são os intervalos e o que é que acontece aqui, ajudar nessas carreiras. É evidente que vamos continuar a ter que desenvolver, porque isso é natureza de uma associação, aquilo que nós chamamos o grande chapéu das conferências. Só que as conferências, nos últimos nove anos, a PPM teve essencialmente dois grandes temas sempre, era o Congresso Nacional e a marketing maratona. Um congresso mais para profissionais e a marketing maratona mais para estudantes. Nós fizemos a marketing maratona em outubro, mais para estudantes, mas estamos a repensar aquilo que deve ser para profissionais. Queremos mais conferências, e quando eu digo conferências, eles depois podem ter vários formatos. A conferência pode ir desde um grande conferência, com uma pequena reunião, um encontro numa empresa, com uma visita a uma empresa com 20 ou 30 pessoas para debater um case study. Vimos isso muito quando começámos a trabalhar com os nossos colegas da Associação de Martins da Galiza, que fazem muito esse tipo de atividades. E, portanto, uma das coisas que nós já começámos a fazer para isto também é descentralizar a PPM. Estamos aqui na sede histórica, não é? Desde o início, na Avenida Elias Garcia, em Lisboa, mas é com prazer que nós podemos dizer que temos diretores regionais no Porto, em Aveiro, em Braga, em Bragança, no Algarve, em Coimbra. Portanto, estamos a trabalhar com uma equipa que nos também está a ajudar a levar o marketing a diferentes lados para, no fundo, impulsionar-nos todos estes temas que estamos aqui a fazer, ou seja, estamos mais ligados à comunidade, desenvolvemos mais conhecimento, desenvolvemos melhores competências, fazermos formatos diferentes de conferências. Acho que aí, este ano, vamos ter um programa mais extensivo e mais aberto e com muitos formatos. Esta é a minha opinião pessoal. Nós já nos cansámos do Zoom, já não temos paciência para estar sentados a ouvir alguém a falar. Eu também quero falar. E, portanto, acho que temos que dar a palavra a quem esteve dois anos a ouvir. E, portanto, se calhar nos próximos anos, em termos de conferências, temos que ser mais pequenos, mas mais interativos, com mais qualidade, digamos, e mais interação entre as pessoas. E, por último, um tema que nos vai dar algum trabalho conceptual, que já está pronto e, portanto, ele agora vai começar a aparecer, que é, efetivamente, a certificação profissional de marketing, que é eu quero obter um certificado de profissional de marketing, a PPM vai disponibilizar isso, já disponibiliza, melhorámos o processo, vamos melhorar a mais em 2022, e esta certificação é apenas um selo em que a PPM, enquanto instituição que pensa o marketing em Portugal, certifica que aquela pessoa, profissionalmente, exerce uma função ligada à questão do marketing. Portanto, não é para afastar, é para agregar. Não estou-me a fazer entender. E acho que, se nós fizermos isto nos próximos dois ou três anos, com diferentes coisas, acho que vamos tornar a PPM, digamos, mais relevante, sempre a velha palavra, no panorama, digamos, da economia da sociedade em Portugal, que é pôr o marketing como uma das palavras-chave, não com preconceito habitual, mas com, digamos, uma cereja, não em cima do bolo, mas, dizer, falta este ingrediente para, digamos, a receita ficar completa. Às vezes, olha-se para o marketing, achamos que aquilo é pimenta ou é sal, não, aquilo é o ingrediente que falta. Legenda por Sônia Ruberti